Oi gente, a garça que tem aqui bem na entradinha da cidade, sabe, eu moro bem aqui no comecinho a gente tá indo lá ver um caminhão que tá aqui na cidade, que é super grande, enorme tá causando mó alvoroço aqui na cidade, que todo mundo tá indo ver esse caminhão eu tô levando o Iago pra ver, ele tá bem lá embaixo, chegando lá eu ligo a câmera e mostro pra vocês aqui é uma rotatória bem no comecinho da nossa cidade, ó, e tem uma garça já estamos chegando aqui gente, onde está estacionado esses dois caminhão enorme, tem um monte de gente vindo aqui ver, é um acontecimento, e cidade pequena é assim, né, qualquer coisa que acontece vira novidade, né gente, porque aqui é bem interiorzinho, né, então, acontece, todo mundo fica qualquer novidade, todo mundo fica avoroçado pra ver olha o tamanho desse caminhão gente do céu é imenso Iago, espera a mãe, Iago não sei se a bateria vai dar, porque eu tô com pouca bateria e pouco espaço também olha gente muito grande muitos carros passando aqui pra ver, olha o tamanho e eles estão parados bem aqui, ó, nesse poço que tem aqui no comecinho, sabe, da cidade que aqui na minha cidade tem duas entradas, né, eu moro na primeira entrada olha, o Iago tá ali, ó gente, e tem outro mais lá no fundo também, ó olha, eu nunca vi tantas rodas juntas na minha vida olha, gente a dimensão disso eles vão sair daqui às 11 horas, sabe vão esperar um pouco o movimento da avenida pra parar pra eles poderem sair, porque é um caminhão puxando o outro nossa, gente olha olha o tanto de rodas imenso agora a gente tá indo lá pro segundo gente, olha a dimensão é muito alto muito alto comprido a gente vai lá pro segundo agora tá eu e minha vizinha aqui, ó o meu filho mais velho ficou lá em casa no comércio tentar não tremer muito olha aqui a continuação ó, o Iago tá ali na frente, ó com a amiguinha dele gente, muito grande tem um alarme disparado aqui e o Iago é o caminhãozinho dele muito grande muito grande, gente 64 rodas só aqui, ó com esse lado e com o outro sem contar o do caminhão da frente e eles vão sair daqui da cidade 11 horas da noite tem bastante gente vindo aqui visitar ver o fenômeno caminhão grande é imenso muito alto espera focar Iago, amor que ele é apaixonado por carrinho por caminhão não, filho só tem esses dois e esse da frente pequenininho laranja quer que puxa ele e ele é cheio de bloco de concreto em cima ali, ó eu acho que é pra aguentar, né porque é muito é um caminhão puxando o outro aquele laranja puxa esse que tem esse carregamento do secador rotativo e ó esse da frente aqui que puxa Iago, fica na calçada tem um monte de concreto dentro dele ali o ferro vermelho no chão que eles emendam que o cara falou que tem que ter esse caminhão aqui pra aguentar puxar tá cheio de concreto o outro também tinha gente agora a gente já tá indo embora porque eles só vão sair 11 horas da noite mesmo e a gente vai ver se consegue ver depois aí, ó são de onde? de Guarulhos? são de Guarulhos tem bastante movimento aqui o pessoal vendo agora a gente vai embora porque a gente não vai ficar esperando até agora são 7 horas da noite, né a gente não vai ficar esperando até 11 horas Iago espera a mãe agora a gente já está próximo a nossa casa porque a gente mora aqui na primeira entrada, né ali, ó tem uma garça na entrada de garça uma garça, gente ó o sotaque que a minha escrita fala que é bem sotaque do interior, né uma garça na entrada de garça aí eu moro lá na frente virando passa mais 3 quarteirão vira já é minha casa que a gente mora bem aqui nesse comecinho porque aqui na nossa cidade tem duas entradas, né essa e a do outro lado da cidade e a gente mora aqui onde tem essa garça na entradinha bem movimentada agora dá até medo Iago e o caminhãozinho dele cuidado para não se machucar olha que lindo gente eu amo essa cidadezinha aqui nasci aqui fui criada aqui estou na luta aqui filho, para vamos então vou ficando por aqui com um beijo e abraço e até a próxima tchau